Eu quero agradecer para a equipe da EMEC de Campinas, organizou todo esse evento, ajudou a montar aqui todo o setup e também quero agradecer o Ricardo também acabou fugindo, mas o Ricardo Kawasaki da Ableton, o único funcionário da Ableton no Brasil, eu acredito que é o único da América Latina, talvez o único do sul do mundo. Ricardo, quer vir falar aqui com eles um pouquinho? Boa noite pessoal, meu nome é Ricardo Kawasaki, obrigado pela visita com vocês. E a Lã Griga, como vocês sabem, acabou de ser recertificada por nós em Berlim, para ser um instrutor oficial no Brasil, credenciado por nós na Alemanha, para treinamento de Live 9 e de Bux. Vocês que têm o conhecimento, já frequentam ou pretendem frequentar os cursos da EMEC, os cursos online, acompanhar ele online, ele é um dos nossos mais ativos profissionais e assim, a gente está muito contente com o trabalho dele. Falando um pouquinho de mercado brasileiro, lógico, lá fora, quem tem oportunidade de passar um pouco fora do Brasil, sabe que a gente está roubando. desde a época que o Obama falou que o Lula é o cara e que a gente está investindo dinheiro com os outros, pagando uma dívida externa, blá, 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 e ano de Copa, ano de Olimpíadas, então o investimento estrangeiro está, todo brinco quer pôr esse dinheiro aqui no Brasil, isso é muito bom para nós. Agora, a Evo atual, ela se preocupa porque o nosso software, basicamente, ele é um intercâmbio cultural musical, na verdade. Então, o que vem de software, na verdade? O que vem de software é, primeiro, ter que ter músicos, produtores ou DJs interessados em usar a nossa ferramenta para produzir os seus trabalhos. E como é que a pessoa é motivada a optar por uma determinada plataforma, um determinado setup, para se enxergar e se identificar profissionalmente através da instrução. Cada vez mais a gente precisa investir em instrução para que vocês tirem todas as dúvidas, os medos e compreendam o Live, que é uma plataforma super musical, super criativa. Ao contrário do que todo mundo pensa, aqui no Brasil está todo mundo pensando que ele só serve para fazer funk, não é verdade, é o DJ top model. O André sabe bem esse negócio, né? E lá fora, para a nossa felicidade, ele é muito usado para a música instrumental, música tradicional, com instrumentos musicais, etc. Aqui mesmo, não sei se eu posso comentar, mas aqui mesmo a gente tem um amigo comum, que é o Dudu Marotti, é um produtor muito famoso do Brasil, produtor de bandas de pouco sucesso, como Scam, Jota Quest, etc. Que ele usa sempre o Live como plataforma de criação das suas bases. Então você vê que mesmo dentro do Pop Rock, o Live tem sua oportunidade, sua capacidade. A gente não veio aqui discutir quem é melhor do que ninguém, nem nada. A gente está simplesmente com uma proposta nova, de um software muito intuitivo, muito ágil. Como vocês podem ver, o Ilan consegue demonstrar para vocês que é muito rápido de botar a tua ideia musical já soando bem. E, eventualmente, até para os últimos estágios, para finalizar a track direto no próprio Live. A gente tem proposta de plugins novos, a gente tem novas parcerias, o nosso novo compressor é fantástico. Então, eu espero que vocês aproveitem bastante, espero que se interessem pelo Live cada vez mais, agora na versão 9. E o Push, graças a Deus, o primeiro lote de 1.100 peças já foi sold out. No lançamento, já vendemos todas as 1.100 primeiras peças. Isso é muito bom para nós, mundialmente falando, mas infelizmente é muito ruim para nós, brasileiros. O que significa que vai demorar um pouquinho mais para a gente conseguir ter o Push aqui. Então, para quem está muito ansioso, interessado, depois que vocês verem o Ilan, acho que vocês vão ficar mais interessados pelo Push ainda, eu peço um pouquinho de paciência e fiquem acompanhando nossos canais ou o Ilan nosso, que a gente vai... Ou corta os pulso e a resolvação. Ah, exatamente. E aí, a hora que estiver disponível, a gente vai fazer uma grande festa, vamos voltar aqui e tudo mais. Tá bom? Legal. Aproveitem bastante. O Live 9. O Live 9 está inaugurando em uma série de funções. E também está inaugurando em uma nova identidade visual. A logo mudou um pouquinho, está um pouco mais quadrado. Até o Pantone que eles estão usando, a combinação de cores agora é diferente. O que acontece? O Live, ele foi um software construído pensando nessa ideia realmente da performance. Não que ele não seja um software completo para você produzir músicas. Mas você tem um software que você pode produzir. Pode produzir de uma maneira que você está experimentando, como se estivesse tocando um instrumento. E você vai ter uma facilidade depois de levar isso para o palco. Até a gente pensando muito bem, equilibrando. Hoje em dia, é cada vez mais difícil de você viver só vendendo música. E você não quer fazer música por hobby. Ah, é muito legal. Eu produzi 10 músicas esse ano. Nossa, eu estou muito feliz. Você quer realmente produzir e ganhar dinheiro com isso. Sobreviver com isso. O nosso objetivo aqui na IMEC é realmente formar DJs e produtores musicais profissionais. Porque vocês vão ser o nosso cartão de visita. Ou a gente vai ter orgulho de ter colocado você nesse pedestal. Ou você vai estar ganhando dinheiro. E outros alunos, meu Deus! Por exemplo, como o Fábio. Não sei se vocês conhecem, que eu estou lá de Curitiba. Ele está arrebentando no Deep House. E é um aluno nosso. Tanto por isso do DJ, tanto por isso de produção musical. Eu diariamente converso com ele. Ele pede dicas. A gente troca informações. E é um filhote realmente nosso. E com certeza vai colher os bons frutos aí que ele está realmente disseminando. Beleza, Live 9. Então vamos ver essas performances. Esse aqui é uma performance puramente orgânica. Até tem muito a ver com o que o Ricardo falou. Aqui, a gente fica pensando que é só música eletrônica. Aqui não. É um percussionista que está basicamente sentado no palco. Tem um computador que foi feito em Live. Ele pegou, ele colocou para gravar o primeiro look. Para mexer na controladora ali na mão. Ele vai fazer uma performancezinha. Essa performance vai ficar gravada e sendo reproduzida. Está gravada e já está tocando. Ele vai pegar aqui. Olha, fez uma segunda camada. Está gravada também. Isso aqui é uma técnica que o Live usou e lançou esse conceito. Que é o Overdubbing. Algumas pedaleiras faziam isso já no passado. Mas foi o primeiro software a fazer isso. Até tem um vídeo bem interessante do Kid Beyond. Não sei se vocês já viram. Um cara que faz beatbox. Ele constrói a música inteira. Só usando o Live e o microfone. Até o pessoal da NET imitou essa função com o loop recorder. Mas eu sinceramente nunca vi ninguém usando no tractor. Mas no Wable a galera não usei a rusa. Não vai dar para a gente assistir tudo. Mas para vocês perceberem. Ele fez uma primeira camada. Ele fez uma segunda. Se isso fosse acontecer sem o Wable do lado. Ele ia precisar de um carinha que ia ficar só com o chocalinho. Coitado do cara. O cara morrendo de vontade. Ele ia apertar o botão. Fazer um monte de coisa. Com a mão de instrumento. Ele ia ficar assim. E o outro só assim. Então ele grava essas coisas. Compõe a música inteira. Através dos seus instrumentos. Mas também usando o Wable do Live. Uma próxima performance que eu quero mostrar para vocês. Já é uma performance que mescla o analógico e o digital. Então esse é o Orbiton. Eles estão usando quatro iPads para controlar o Ableton. Tem um monte de hardwares aqui também. Acho que é o Moody do Maternal 09. Então... Oi? Quer falar uma coisa ou não? Não. Tá, tá com o meu ovo. Tá dançando junto. Então, é realmente uma performance aí bem interessante. Eu concordo muito com esse mar de cavos. Acho meio problemático. Mas para o Orbiton é uma banda. Se você quer contratar os caras, com certeza o cachê deles não vai barato. E você espera que realmente desfaçam alguma coisa ao vivo. Mas deve ser complicado viajar com tudo isso. Montar, desmontar. Não é qualquer casa noturna até que pode receber uma dupla desse naipe. O próximo set-up, a próxima performance que eu quero mostrar para vocês é do Gustavo Bravetti. O Gustavo Bravetti também é um dos grandes mestres do Ableton Live, não só no Brasil, como no mundo. Ele ministrou um workshop lá na IMEC Curitiba, também ministrou aqui em Campinas. E esse de Curitiba foi um mago. Ele, tipo assim, revolucionou. Ele mostrou, claro, a gente já conhecia o software, mas ele mostrou umas sacadas que a gente nem imaginava que existiam. E ele deu algumas soluções ali para problemas que a gente não conseguia solucionar de outra forma. E foi interessante que esse workshop, o cara me espumava, assim, do prazer de ensinar. Você viu um cara, assim, tipo, raigosa realmente de passar informação, de realmente disseminar isso para as outras pessoas. Acredito que ia ter sido a mesma coisa aqui em Campinas. Lá em Curitiba estava programado para uma hora, durou quase quatro horas. E ele só teve que terminar, porque ele tinha que passar o som, queria se apresentar no clube. Os contratantes dele lá estavam juntos. Vamos, vamos, Gustavo. Ele disse, não, não, só mais uma coisinha. Só mais um controlador, um cabo, uma ferramenta. E todo mundo, ah, vai, eu de nuco. Eles não vão deixar para ele sair. Mas, infelizmente, ele teve que ir. É realmente um cara bem legal. O que acontece? Nessa performance que eu vou mostrar, ele tocou na Xperis, se eu não me engano, lá em São Paulo. E é uma performance que ele controla, não só o áudio, mas também o vídeo. Então, ele está usando o controle do I. É um dos caras que usam melhor esse controle, como uma ferramenta performática. O controle do I é um controle sem fio. Se conecta por Bluetooth no computador e ele tem um sensor de movimento. Então, tem um mosquito que ele pega e vai controlando, fazendo o controle dele. E os gráficos, as imagens que são criadas aqui, que aparecem, foram criadas no Max4Live. O que é o Max4Live? É uma linguagem de programação que foi desenvolvida pela Cycling Server. o Max4Live, que inicialmente eles produziram, fizeram o Max e o MSP. O pessoal da Ayrton se juntou com o pessoal da Cycling Server e lançaram o Max4Live. Então, pegaram essa linguagem de programação e colocaram dentro do Ayrton. Nesse momento, você vai falar, irmã, eu sei que você é meio frito, o Bravete também não deve ter namorada, esposa, nem nada. Deve ficar o dia inteiro programando. Eu não quero. linguagem de programação, nem o nosso. Mas o que acontece? O Max4Live é uma linguagem de programação que trabalha com modos, com patches. Então, você vai encaixando esses patches, como se fosse encaixando peças no quebra-cabeça, e vai montando um instrumento, um processador de efeito, ou um aplicativo de vídeo, como eu vou mostrar para vocês. E mesmo que você não queira meter a mão nisso, o que acontece? Como o Max4Live agora vem dentro do Ayrton Live, até o 8 você tinha que comprar o Ayrton e comprar o Max era mais 300 dólares. Agora no Live 9, o Max4Live vem dentro. E só isso, se eu vou abrir para vocês, tem mais de 50 efeitos, tem mais de 50 instrumentos que já estão ali disponíveis para você. E tem toda uma comunidade de carinhas fritas, que não tem namorado, o dia inteiro fazendo isso, lançando novos instrumentos, novos efeitos, novos efeitos de mídia, aplicativos de vídeo. Você consegue transformar o Ayrton Live agora em um software para a DJ, só usando o Max4Live. Daqui a pouco eu mostro mais detalhes do Max para vocês. Então, esse show novo que se chama Connect. Ayrton Live, E aí, o que acontece? Eu toquei em um festival bem grande que teve lá em Curitiba, que foi a Tribal Tech. Tive a chance lá de tocar no palco principal. Realmente me senti muito honrado de estar participando. E a gente estava fazendo uma competição, um desafio DJ da IMEG. A IMEG tinha uma pista dentro desse festival. E eu toquei das 11 até uma da manhã. Cheguei a pegar a pista completamente lotada. E daí eu fui lá para a pista da IMEG, a gente fez toda a competição. E eu voltei para a pista principal umas 7 da manhã. Estava o gravete meio desmontando as coisas dele. E eu falei, porra, Deus, como é que foi os 7? Ele, putz, não foi. E o que aconteceu? Ele estava assim, eram os 3 computadores, um monte de placa de som, tudo lá. E estava desconectando. Uma das placas estragou, tentou fazer funcionar. Não funcionou, não rolou. Ele falou, cara, eu chorei. Eu chorei, não vou poder mentir que eu chorei. E o que acontece? Ele é um cara que, de uma certa forma, estuda, vai a fundo, se arrisca. Dessa vez ele perdeu, certo? Mas quantas vezes ele já não ganhou? E a gente ficou conversando um tempão ali. Foi a última vez que eu tive chance de encontrar ele ao vivo. E ele até comentou, ele tem um assistente dele, que ele paga, eu posso considerar até como sócio. 30% de todos os cachês dele vão para esse assistente dele. E é o cara, ou de prova. E o cara fica ajudando ele a programar as coisas. Ele diz, olha, eu quero que você programe tal coisa no Max. Ele calcula quantas horas o cara tem e o cara fica trabalhando. Daí, olha, você está fazendo rápido, está fazendo devagar, você errou. Mas é o cara que ajuda ele e ele leva esse cara para o mundo inteiro. Certo? Então, de repente, é uma dica que eu dou para vocês. O Max é uma coisa nova. Se você se aprofundar no Max, com certeza, pode ser que você por si só não faça sucesso. Mas alguém vai chegar, você vai querer bancar a sua vida aí até acabar. Que pode ser interessante. Beleza, vamos aí, trouxe uns dados. Eu até fiz uns prints da própria apresentação que teve de lançamento do Ableton Live 9. Até umas horas vocês vão ver o presidente da Ableton aparecendo. É por causa disso. A Ableton agora tem 1.7 milhões de usuários. Infelizmente, você pode pensar que tem 1.7 milhões de usuários registrados que pagaram. Então, você pode multiplicar, de repente, por 100 a quantidade de usuários que usam a versão pirata. Infelizmente, você pode pensar isso. Mas, 1.7 milhões de usuários vai ser de uma cidade como Campinas. Então, imagine uma cidade inteira como Campinas, só conduzindo músicos, usando o Ableton Live. Acho que ia ser uma cidade bem divertida, não falando mal. Mas ia ser bem mais divertida do que é hoje, né? Ia ser uma coisa bem maluca. A gente tem aí mais de 90 User Groups espalhados pelo mundo. A gente, agora em Curitiba, a gente iniciou um User Group lá. A ideia do User Group é trazer um artista ou alguns artistas para mostrar uma ferramenta, uma performance diferente. A gente montou lá duas estações. Então, a galera chegava, podia experimentar. Estava o push também. Ficou todo mundo lá brincando. E foi uma troca de informações realmente bem interessante. Eu, quando me listei o workshop lá no Rio de Janeiro, eu convidei também outros produtores para iniciarem o seu grupo. Agora, a gente tem um grupo lá em Manaus, que vai começar. Por exemplo, a nossa história está começando relativamente longe. A gente tem agora 108 Ableton Certified Trainers. Eu sou um deles, como o Ricardo já falou. Eu sempre fico procurando onde eu estou aqui. Mas eu fiquei realmente honrado de ter aparecido aqui na minha foto. Nem que seja, claro, dividido por esses sete, oito, cento e sete profissionais certificados. Mas foi uma honra. Ah, eu nunca acho uma coisa que eu quero achar. Aqui, ó. Juro, juro. Eu fiquei realmente honrado, eu fiquei honrado. Não é pouca coisa. Eu indico para vocês, o site da Ableton passou aí por uma remodelação e está muito interessante. Tem muita coisa legal lá. Estão, basicamente, uma vez por dia colocando novos ativos, que são tutoriais, são ativos para você baixar e tudo mais. Tem coisas realmente bem legais aqui. Não deixem de conferir. Vamos lá, então. Vamos abrir agora o Ableton e eu vou construir uma música junto com vocês. E vou tentar usar aqui todas essas funções do Ableton Live 9. O que acontece? Primeiro, no inicial, você pode ver que tem uma mudança no próprio layout. Ele deixou aquele preto com cinza, era aquilo. Eu, na verdade, estava de saco cheio daquele layout. Eu não aguentava mais ver aquilo. Se você, ah, mas era tão fofinho aquele layout. Não consigo viver sem ele. Ainda existe aqui, ó. Você pode fazer o Live 9 e parecer com o Live 8. Mas eu acho que você não vai querer. Você vai querer se achar com os teus amigos. Ah, já estou usando o Live 9. Não vai usar o Default 8. Mas se você quiser, está aqui à disposição. Fora essa mudança de cor, a gente teve essa mudança aqui, principal, que, assim, pode parecer uma coisa cosmética, simples. Mas isso agilizou muito o trabalho. O browser, agora, ele está modificado. Antigamente, você tinha aqui as pastas, se eu não me engano, eram instrumentos nativos, efeitos nativos. Tinha as três pastas de browser. Ele não me lembra o resto, porque faz tempo que eu não uso o Live 8. Desculpa. Mas é o que acontece aqui. Agora você tem as categorias. Tem os sons. Tem o próprio Live. Você tem... Eu estava baixando hoje. Ficou umas três, quatro horas baixando todos os bancos que estão disponíveis. Então, cada um desses aqui, ó. Um giga, dois giga... Tem uns quarenta gigas de banco de sample que eles desenvolveram. Por, se eu não me engano, quarenta desenvolvedores de sound design diferente. Umas coisas realmente incríveis. E está tudo à disposição para você usá-los. Você tem aqui baterias. Tem os instrumentos nativos. Tem os efeitos nativos. Os efeitos de MIDI. O Max ProLive já está aqui na tua cara. Deixa eu só mostrar para vocês. Aqui são os efeitos do Max. Aqui são os instrumentos do Max. E aqui os efeitos de MIDI. Tem coisa aqui que não acaba mais. Se a gente quisesse ficar falando só sobre isso aqui agora, ia faltar com certeza muito tempo para mostrar cada uma dessas ferramentas. Tem os plugins, que são os instrumentos de outros fabricantes que estão instalados aqui no meu computador. Tem os clips e tem os samples. O que acontece? O que é interessante agora? Antigamente, no live, quando você ia fazer uma busca... Eu ia falar mais um palavrão, mas eu me segurei. Hava um problema relativamente sério. Você começava a fazer a busca e começava a fazer uma busca muito parecida com o Windows Explorer. Quando você vai fazer a busca no Windows. Ele meio que fica carregando o teu HD inteiro. Você vê teu HD fervendo. Porque ele está realmente fisicamente, naquele momento, fazendo aquela busca. Se você vai fazer uma busca no Mac, já é diferente. A busca já está indexada. Ela já vai me dando os resultados aqui. Porque ele já fez, teoricamente, todas as buscas possíveis. Quando você estiver escrevendo qualquer coisa, ele já te apresenta. É muito mais rápido. Então, agora, essa busca, você pode eleger pastas no teu HD. Ou até de HDs externos, sem problema nenhum. E ele pega, ele demora até um tempinho. Mas ele já faz como se fosse toda essa busca e já deixa tudo indexado. Então, o que acontece? Eu poderia vir aqui... Ah, vamos colocar um operator. Eu venho aqui e coloco um operator. Mas eu posso simplesmente dar o Command F. Quando eu der o Command F, ele vai procurar. Tanto no Sound, no Drums, no Instruments, nos Audio Effects, em tudo. Em tudo. Já vai me dar todos os resultados. Eu não vou procurar o operator porque eu estou com um problema no meu teclado. Estava tocando no After lá e derrubaram água, não fui eu. E algumas teclas não estão funcionando. Então, o O não está funcionando. E, cara, como tem palavra com O? Tudo tem O e o O não está funcionando. Tudo tem O e o U. É um saco. Tudo. Tudo tem O e o U. Dificulta bastante ter o cabo usando o tecladinho virtual. O André não me ofereceu o teclado USB, mas não tem problema. Não precisa, André. Não se mexe. Não se mexe. Não se esforce. Se eu for, por exemplo, o Massive. É um plugin de terceiros da própria Native Instruments. Pronto. Ele já está aqui para poder usar. Vamos imaginar o Elephone Tool. Também é um plugin de terceiro. Não tem o O, mas ele já vai me apresentar aqui o Elephone Tool. Então, eu não preciso mais entrar na pasta. Eu sou um usuário também do Logic. Mas, putz, depois que eu vi esse browser aqui, dá uma preguiça. Você fica tentando achar a pasta, achar o negócio. É mais tempo procurando o instrumento e o som do que realmente usando e abusando. Então, vocês vão ver agora várias vezes eu dando o Command F. Eu, sinceramente, por exemplo, um plugin como o Decapitator. É uma distorção. Eu nem sei quem é o fabricante. Você fala, Ilan, qual é o fabricante? Que pasta que está? Não sei. Como eu busco ele sempre por aqui, ele já me dá o resultado. E eu ganho, com certeza, muito tempo e muita agilidade usando essa ferramenta dessa forma. Mas, vamos lá. Eu tenho aqui nos samples, alguns clipes interessantes que eu quero mostrar para vocês, para a gente poder começar a construir a nossa música. Clipes do Live 9, esse aqui. Então, vamos começar aqui. Vou pegar um loop de bateria. Como você começaria qualquer música ordinária? Vamos botar ele para tocar. Vou pegar um loop de bateria. Interessante. Vamos ver o que a gente tem aqui. Quais elementos a gente tem aqui dentro? Quique, caixa e chimbal. Basicamente, os três. Vamos tentar a história igual. São esses três. Você poderia, se você estivesse no Ableton 8, no 9 também você pode, mas provavelmente você vai querer fazer diferente nessa função que eu vou mostrar para vocês, vir com o botão direito e simplesmente bater nessa função Slice to New Midi Track. Se eu fizer um Slice to New Midi Track, eu posso cortar esse som e eu posso escolher como eu vou cortar cada um dos pedaços. Se eu cortar por transiente, eu vou cortar por essas marcações que eu tenho, esses triângulos aqui. E o que acontece? O Live automaticamente consegue definir onde tem silêncio, onde tem o som se iniciando e ele basicamente me divide isso em pedaços. Isso aqui tem um kick separado, não tem? Aqui tem um hatch. Aqui está batendo um kick e um snare junto. Mas ele não vai conseguir separar os dois, coitado. Vai botar, separar um pedaço. Aqui tem mais um hatch, aqui tem um kick. Aqui tem um kick sozinho. Aqui eu acho que tem um outro kick. Aqui é um kick com o snare e por aí vai. Se eu der esse comando, ele vai pegar e cada um desses pedaços agora, ele vai colocar aqui nesse drum rack. Então eu tenho o kick, tem um hatchzinho, o kick com o snare, outro hatch, o kick e por aí vai. Ele também me monta nesse midi aqui e se eu der o play e a gente escutar, vai ser basicamente aquele mesmo loop do original. Vamos ver aqui, ó. Então esse aqui era o original. E ficou aqui separadinho. Isso é interessante porque você pode vir, por exemplo, e fazer uma nova ordem para esses sons. então montei aqui, ó, vamos ver como é que vai ficar isso. Já fiz meio uma coisa um pouco mais quebrada. Interessante! Mas essa função, basicamente muitos outros softwares de discotecagem fazem isso. O próprio Recycle, que é da própria Letterheads, já faz isso há mais de dez anos, já usa e abusa desse tipo de conceito. Mas o Live revolucionou isso. Revolucionou agora fazendo uma função que se chama Audio to Midi. O que que ele vai fazer no Audio to Midi? Até quando você for trabalhar no Audio to Midi, você pode fazer de três formas. Convert to Drums, Convert to Melody e Convert to Harmony. Se eu botar Convert to Drums, o que que ele vai fazer? Ele vai conseguir identificar o que que é Kick, o que que é Close, o que que é Open e o que que é Snare. Certo? O que que ele vai fazer? Quando eu mandar converter, ele vai processar. Ele vai me criar aqui do lado, como ele criou no Slash to Midi Track, um novo canal. Nesse canal, ele vai botar um rack de baterias. Um Drum Rack. Que vai estar lá com um A6-06. Não são esses sons. Certo? Não são. Porque o Live não vai conseguir separar o Kick e o Snare. Não tem como fazer isso. Ele só vai e o que que ele vai fazer? Mas vai ser mais interessante do que... É, separar vai ser bem interessante, mas tudo bem. Mas vai ser bem interessante porque ele vai me dar uma linha lá que é o Midi do Kick, uma linha que é o Midi do Close e uma linha que é a linha do Snare. Então eu posso pegar essa bateria inicial e usar ela, sem problema nenhum. Mas posso também começar a substituir pelos meus sons. Então eu posso pegar um loop de um baterista, de um percussionista, de um cara que toca muito bem e meio que furtar esse padrão dele. Furtar. Eu cheguei na arma, pontei na cabeça dele e falo, passa o padrão de vagabundo. Não. Ele nem sabe o que eu fiz isso. Eu pego, pego esse Midi, essas informações e posso colocar daí, se for uma melodia, uma harmonia no instrumento que eu fizer. Vamos converter para bateria agora. Foi, converteu. Então vamos ver o que a gente tinha antes. A gente tinha isso aqui. Agora aqui tem isso. O mestre merece uma salva de palmas, não? Quando eu tenho aqui, olha, onde tem kick aqui, tem kick aqui. O close, ele até entendeu que tinha um close batendo lá em cima. Entendeu que tinha o kick e o snare também acontecendo. Claro que a 606 tem cara de funk carioca. Nada contra, mas ficaria diferente do que a gente quer. Daí, para a gente produzir aqui, eu produzo o Diff House, provavelmente eu começaria a trocar por um ou outro ou outras amostras. Mas beleza, só mostrar o Convert to Jump Tramos para vocês. Vamos pegar uma outra aqui, olha. Eu peguei um loop de bateria. Que legal, hein? Bom esse loop. Ah, bem. Não sei que não ia aparecer. Eu peguei um loop de bateria que, na verdade, eu furtei de uma música. Eu também não apuntei a arma para ninguém, ninguém se feriu por enquanto. E eu gosto de trabalhar assim. Por quê? Eu vou pegar um loop que já tem um kick que está pancada, um snare que já está bem equalizado, que já está no volume correto, um open hatch, para eu poder usar aqui. Geralmente, como você usa isso para loops pequenos, nem o dono, às vezes, percebe. Você vai criar a sua bateria em cima, vai botar um outro snare e já começa a transformar em uma coisa tua. Eu não peguei uma linha de melodia, alguma coisa que ele vai apontar e falar, é para aquela música. Certo? Eu até quando postei um vídeo sobre isso, que é... Não me lembro o nome, mas eu postei um vídeo no meu blog e teve umas 30 pessoas me xingando. Ah, você é um coitado! Por que você faz esse tipo de coisa? Mas, basicamente, todo produtor usa isso. Esses pequenos samplers, assim, essas pequenas formas de sampler. É um microsampler, não tem problema. Você não está roubando a ideia inteira. Beleza, vamos pegar isso aqui. O que eu vou fazer? Eu não vou converter para bateria. Eu vou converter para melodia, agora. Eu vou converter para melodia, por quê? Eu quero saber qual é a nota que está tocando o meu kick. Certo? Por que eu vou querer saber isso? Se você está produzindo música, você não tem que pensar em harmonizar só o que eu baixo para a melodia e o resto. Você tem que harmonizar todos os elementos. O teu snare tem que estar no tom. O teu open hat tem que estar no tom. O teu kick tem que estar no tom. Então, essa ferramenta vai facilitar para eu saber exatamente qual é o tom dela. Vamos converter para melodia. O que acontece? Na verdade, esse é um sample original que estava em sol, que é dois semitons acima. Se você for olhar lá no teclado, você vai voltar duas teclas que seriam dois semitons. Você sai do lar para cair no sol. Se eu pegar e tirar aqueles dois semitons que eu levantei e fazer novamente um covert to melody, que nota que ele vai bater agora? Vai bater no sol. Ele vai mostrar agora que está no sol. Então, fica fácil de você fazer o transpose, analisar, saber se realmente está no tom certo ou não. Existiria outras ferramentas para fazer isso. Tem, por exemplo, o equalizador da Vox 100, que é o spam. Você pode pegar lá e ver que ele te dá o tom que está batendo. Mas aqui é muito mais rápido. Não precisa usar essa outra ferramenta. Beleza. Deixa eu voltar aqui para ele ser um lá menor. E vamos continuar construindo nossa super música. Até agora ele já tem um kick e um rock simples nessa. Bancada, hein? Vamos pegar aqui e vamos fazer um baixo. Como é que você faria um baixo na maneira tradicional? Eu acredito que vocês têm dois caminhos. Vamos atrás de um banco de samples. Vamos pegar um outro de baixo e colocar aqui. Ou ir lá nesse banco de samples, pegar um moonshot, pegar só um som lá no baixo e colocar um sampler para poder tocar o mid. Ou pegar um sintetizador e desenhar o mid. Certo? Beleza. Mas, não sei se já aconteceu com vocês, às vezes você vai lá produzir com alguém, alguém envia para você e fala Ah, eu quero um baixo que seja tanã, tanã, tanã. Aí você fala É... Legal, né? Como é que eu faço isso? Você fica tentando imaginar qual nota que ele cantou, qual posição que está. Beleza. Isso não vai servir para nada. Ou, de repente, você está pensando hoje em dia Não, então equaliza isso e tal. Bota uma distorção que vai se transformar num baixo. Não. Não preciso disso. Vem com o botão direito. Vou mandar ele converter para a melodia agora. Vamos ver então. A gente tinha isso aqui, ó. Essa coisa fenomenal. Deixa eu só puxar. Tinha isso. Tantan, 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 tantan. E agora a gente tem isso. Então o que ele faz? Ele meio que entende mais um som que você está usando. Na verdade, por causa da frequência até que a gente já usou Ele veio, criou as notas Posso pegar aqui, te dar uma quantizadinha Pronto, agora a gente tem Deixa eu quantizei errado, mas tudo bem Quero quantizar para 1.16 Pronto, quantizou Agora a gente já tem o baixo Merece um salve de palmas também, não é? Não, não é exatamente esse baixo que eu quero Vamos pegar um Dá para mudar o instrumento? Dá, deve Esse inicial ele só te oferece Vem aqui e troca pelo que você quiser Dá Agora eu tenho Oi? Exatamente É, está em mid Você pode fazer, porque agora ele captou Disso aqui e transformou nas notas Agora você faz Ela usa e abusa como você quiser Vou pegar e vou apagar isso aqui Na verdade, esse loop que eu vou mostrar para vocês É o loop que foi o coração da minha nova música Que eu terminei, postei no São Paulo, se não me engano Na sexta-feira passada Produzi inteira no live E usei esse vocal Para não só como vocal da música Como um baixo da música veio daqui Como que foi? Vamos escutar esse vocal? Eu peguei até Fiz aquela técnica de transposo que eu mostrei para vocês De dois semitons Aqui eu baixei dez semitons Seria como, basicamente, como se estivesse tocando O teclado aqui nessa oitava Eu tocar quase uma oitava abaixo O vocal original era assim E eu transformei ele em um vocal um pouco mais parecido Um vocal de Deep House Que acerta essa voz mais cavernosa Vamos converter ele então Vamos converter para a melodia Vamos ver o que vai acontecer Então a gente tinha isso Eu não faria isso na mão nunca Vamos tentar harmonizar um pouquinho Uma das regras básicas de harmonização É você tentar trazer as notas mais próximas Então eu baixei aquelas primeiras Vou baixar tudo isso na oitava E ele está com umas notinhas pretas aqui Eu estou usando o A menor Deixa eu desligar até isso aqui Para não infirmizar a gente muito Então eu vou evitar aqui as notas As notas pretas Para deixar ele mais harmonizado E vou trocar o instrumento Já respondendo aí a tua pergunta Posso usar um ativo do Live Vou usar o Mace Que já tem um preset aqui Que eu acredito que vai funcionar O Mace Ele tem uma particularidade bem interessante E até o Push Também agora oferece Para você usar no Live Essa particularidade O que eu posso fazer aqui Eu posso procurar os sons Por atributos Por exemplo Eu quero um baixo Que seja sub-bass E vai aparecer todos os baixos Que tenham sub-bass Eu quero usar esse piloto aqui Vamos ver Cara, eu não ia conseguir programar Isso nunca Nem em um milhão de anos Beleza Interessante Vamos ver mais o que a gente pode Usar e abusar aqui A gente tem agora Deixa eu trazer mais um som Antes de começar a fazer isso Deixa eu de volta aqui Nos meus samples Até como está escrito Mace Aqui em cima Agora que eu pulei em samples Ele só quer me apresentar Samples Que tem um Mace Uma coisa escrita com Mace Eu nem sei o que pode ter com Mace Mas deve ter o Mace Que é passivo Mas não é exatamente o que eu quero Tchau Deixa eu sair daqui Eu quero puxar esse piano Para cá Vamos escutar esse piano Eu sei lá Não tem muito a ver O que você está fazendo Mas na verdade Eu não quero pegar Esse padrão Essa história inteira Eu quero roubar só o acorde Você pode pegar A música clássica Ou aquele teu compositor Preferido E roubar esse acorde Para você daí Colocar no instrumento Que você quiser E usar e abusar Então vamos converter agora Não para melodia Mas para harmonia A melodia Ela é composta Só quando você toca As sonotas A harmonia É quando você toca acordes Que é Nesse caso Isso aqui são acordes Vamos lá Convert to harmony E na harmonia Ele já coloca num piano Certo? Então vamos escutar O que a gente tinha Ficou muito bom, hein? Mas tudo bem Eu quero pegar Deixa eu apagar aqui Para não azucionar vocês muito Quero pegar Só o acorde É isso que está me interessando agora E já vou aproveitar E mostrar uma nova função Para vocês também Você tem agora Uma série de funções novas Eu posso, por exemplo Inverter as notas Então é uma ferramenta Que te dá um pouco de velocidade O que está embaixo Vem para cima O que está em cima Vem para baixo Deixa eu inverter Pegou umas pretas Deixa eu ajeitar aqui Vou vir para baixo essa Para baixo Calma, calma, calma Calma, calma É, poderia ter ficado pior Ficou bem ruimzinho Tudo bem Vamos tentar então Dar um pouco de vida Para esse som O que acontece O live É realmente uma ferramenta Muito boa Para performance E eles melhoraram bastante Porque agora você pode Gravar automações No próprio clip Certo? Até antigamente Você poderia fazer Você ia vir Ia desenhar a tua automação E isso aqui Ficar uma coisa muito quadrada Você poderia pegar um controlador E manipular isso Deixa eu fazer um pé Ah, olha Vamos transformar Esse no controlador MIT Eu estava mapeado Ah, vamos mapear aqui Ah, calma, calma Dá para piorar Deixa eu vir aqui Deixa eu ligar o remote Acho que vai dar certo Pronto Então gravei um delay E um diverso E deixa eu mais novo Esse delay E as automações Estão gravadas aqui Se eu pegar E quiser Começar a montar Minha música Na outra tela Na tela de arranjo Se eu vier aqui Começar a gravar As automações Vêm todas juntas De uma maneira Que é fácil De você usar E abusar Então você deu Muito mais agilidade Aí lã Puta Essas linhas quadradas Aí não dão Imagina Você fica à vontade Eu não mando nada De produção Quando você fala Automação É esse giro Que você fez Com o controle Sim, exatamente Aqui que eu peguei Tirei um pouco Daquelas informações Que estavam E agora Se você apertar Alt Você pode fazer Automações em curvas Certo? Antigamente Não dava Então Vamos fazer Umas automações Em curvas Aqui Esse foi o delay De arrumar o reverb Aqui também Também posso Fazer Em curvas Então Automações Em curvas É bem interessante Vamos aqui Deixa eu mostrar Uma coisa Para vocês Que eu acho Que vocês vão Ficar animados O novo EQ8 O EQ8 É um efeito Nativo do live Está Dentro do live Aqui Desde a sua versão Número 1 Sendo bem sincero Ricardo Peraí Ricardo O cara está aí Melhor tampar os ouvidos Ricardo Que eu vou falar Cara O equalizador do live O EQ8 Ele precisava se esforçar muito Para ser uma meta Ele era muito ruim Muito ruim A notícia boa Ele melhorou E melhorou muito agora Além dele estar muito melhor Ele está gastando menos processamento Então Você tem que ficar realmente feliz Em relação a isso O que acontece Você pode agora Quando você vai Tocar nele Você tem uma meta Do aspecto Então você consegue analisar Quais frequências Estão sendo ativadas De repente Algum produtor Vai dizer para você Ah Isso não é bom Você vai ficar só no visual Desse das frequências Eu não concordo É importante Você ouvir É importante Quando você estiver Produzindo Até você baixar A tampa do teu computador E o live 9 Ajuda muito Desculpa Ou puxa Ajuda isso muito Porque você pode produzir Sem nem olhar para o computador Você vai escutando Mais as coisas que estão acontecendo Se você estiver só olhando Você vai ver Que está vindo uma virada Você já se antecipa Para a virada Ela fica esperando Ela acontecer E ela não acontece De uma forma tão natural Essa Você erra Um volume Alguma coisa Porque você se antecipou O que realmente Estava acontecendo A vida que você Te ia realmente ouvir Eu gosto Que você tem que usar As duas ferramentas Se imaginar Que você vai pilotar Um César Um aviãozinho pequenininho Com um GPS na tua mão Ou um rádio E um copiloto com mapa Pode ser o bastante Certo? Mas vai pilotar um Boeing O cara não vai pilotar Com um GPS Não sei o que Vai precisar de um monte De ferramentas Para poder fazer Essa leitura E o guarda de espectro É uma ferramenta Boa para isso E você Lã Eu sou meio cego Minha telinha é pequena Não tem problema Você pode vir aqui E expandir esse equalizador E agora você tem Ele em uma forma maior Para você poder Analisar Todas as frequências Que você está fazendo A gente tem aqui Deixa eu voltar para cá Quando você Aperta o triângulo Aqui Ele vai te apresentar Todas as funções Mas vamos tentar Analisar uma por uma Essa primeira aqui Eu vou começar Do lado direito Sou canhoto Faço tudo ao contrário Estou meio lendo Hebraico O que acontece Aqui eu posso ligar E desligar O analisador de espectro Se você deixar ele ligado O padrão Ele sempre aparece ligado Ele vai gastar Um pouco mais De processamento Mas como ele já está Gastando menos Do que o EQ8 anterior Provavelmente não vai Distrubir a tua máquina Não tem problema Essa próxima função É muito legal E foi inspirada Provavelmente Num equalizador Que tem da Fat Filter O que ele faz? Quando eu ligo ele aqui Deixa eu até pegar Deixa eu jogar O nosso baixo Porque o nosso baixo Como tem um som mais constante Vai ser mais fácil A gente perceber Ele vai mostrar O som só Daquela banda Certo? Então aqui Você está aí Nosso baixo normal Com tudo Se eu apertar aqui Eu falei que ia Com essa absurda Não me acreditou Vai aparecer só A frequência Que ele está cortando Então você pode fazer Uma coisa muito mais cirúrgica Certo? Então por exemplo O médio dele Você sabe exatamente Qual a frequência Que está sendo ressonante A gente não está escutando O baixo inteiro A gente está escutando Essa banda aqui Isso aqui é bem fofinho Aqui é uma ferramenta incrível Você pode Isso aqui não é Do Q8 novo Mas você pode mixar O left, right Lá de esquerda e direito De uma forma separada E você pode Mixar Equalizar também De uma forma separada Então você pode mixar Pode equalizar De uma forma diferente O som que está em mono Que está saindo O mesmo volume Nas duas caixas Ou o som que está em estéreo Que está saindo diferente Em cada uma delas É até É uma técnica Que não era muito usada Nos últimos anos anteriores Mas cada vez mais A gente tem efeitos Que usa e acusa disso Até ajuda A dar uma dimensão maior Para a tua música Mas nesse caso A gente vai trabalhar No estéreo mesmo Você tem aqui O Adaptive Q O que acontece? Quando o povo pegar E começar a dar um ganho Aqui O Q Ele vai começando A se adaptar Normalmente Se eu não tivesse isso Ele ia trazer as frequências Como um todo Aqui Ele vai pegando Quanto mais ganho Você tiver Ele vai afinando Esse Q E acaba sendo Uma equalização Muito mais musical O nosso Tal melhor No outro Lá Desculpa Tem mais harmonia Para a gente escutar Então aqui Deixa eu tirar O alto-faletezinho Fazer umas coisas Bem interessantes Aqui E o que acontece? Você pode vir até Aqui E por exemplo Selecionar Mais de uma banda Deixa eu fazer isso aqui Aqui também Deixa eu apagar assim Pode vir aqui Selecionar todo mundo E você pode usar O próximo Que é o Scale Para movimentar Essas três bandas Ao mesmo tempo Isso aqui é bem incrível É bem legal mesmo E dá para gravar Essas atuações? Claro, velho Vou fazer isso agora Com certeza Deve Então pode gravar isso Posso gravar No próprio clipe Talvez não seja O melhor exemplo Mas eu quero mostrar Um primeiro device Do Max for Live Que é o LFO Se você de repente faz Dubstep Alguma coisa assim Você vai amar isso Eu estou abrindo aqui Esse device Do Max for Live Eu não preciso pensar Que é Max for Live Só me caiu aquela telinha E abriu aqui Então Só para vocês verem também A intimidade Que os devices do Max Têm com o Live Eu posso vir aqui Aquele Scale E mapear para cá Agora Esse telefone Já está fazendo Aquelas três bandas De frequências Oscilarem juntas Eu posso fazer Essa oscilação Ser também Relacionada ao tempo Ah, deixa eu selecionar Que devolve Deixa eu tirar Mapear E botar no Scale Ah, não sei o que está acontecendo Deixa eu fazer Sem tentar sincronizá-lo Mas vamos escutar isso agora Talvez não tenha ficado De dar um exemplo Para o tumbagem Oi? É só para mostrar As possibilidades Que tem De dar realmente Movimento Para as coisas E como esses devices Do Max São conectados Daqui a pouco A gente volta A gente tem aqui Na sequência O Scale Tem o próprio ganho Daí tem todas as bandas Que você pode movimentar Você pode mudar Os parâmetros Também Do analisador de espectro O que é interessante Também Que eu aturei É que É o filtro Que você tem agora Tanto de passar alta Quanto de passar baixa Antes Esse filtro Era dessa forma aqui Era um filtro Que cortava Doze decibéis Por oitava Agora Ele corta Quarenta e oito É quatro vezes mais Então por exemplo Você trabalhar no kick Eu adoro Botar esse tipo De equalização no kick Para tirar aquele sub Que vai acabar atrapalhando Quando você chegar no clube No bass também Eu já testei Muitos equalizadores E assim Eu estou realmente Surpreso Com a qualidade Do EQ8 As últimas três músicas Que eu produzi Foram produzidas Todas no live E eu usei Basicamente Só o EQ8 Como equalizador Usei outros equalizadores Mas só para fazer Algumas figuras Algumas coisinhas Como meu equalizador Principal É o EQ8 Muito diferente O Ricardo Fechou a ouvida Aquela hora Eu vi Não escutou Ele é muito bonzinho Eu não usava Em nenhuma outra música Porque Até na verdade Na própria escola A gente indicava Para usar outros Equalizadores Porque não era Tão satisfatório Como é Agora o EQ8 Vamos ver o que está faltando Aqui A gente já falou Novo browser Audio to lead Automações em clips Automações em curvas Edição de mid Melhorada Vamos usar um pouquinho mais Por enquanto A gente tem isso Na nossa música Vou pegar aqui Vou duplicar Opa Vou duplicar Esse mid Eu posso usar Por exemplo Uma ferramenta Que é o legato O legato Vai ligar as notas Então Tinha aquelas notas Mais curtas Não deu para a gente Perceber muito Que é meio que um sub Deixa eu então Deletar Não é tudo o que você faz Que fica genial Você deve usar Outra música Você deve pensar Ai Mas esse loop Sincroniza Quando eu coloco Fica ali no mesmo tempo Todo loop Que você colocar no level Vai ficar no tempo Não é porque ele sincronizou Que você tem que usar Certo Você pode usar Aqui então Por exemplo Tem o legato Que vocês viram Eu posso usar O invert O invert Vai pegar as notas Que estão embaixo Vão passar para cima E vice-versa Vamos ver como é Que isso vai ficar Vou duplicar então Já vamos aqui Para o terceiro padrão Eu posso também Eu tinha invertido Eu posso reverter As primeiras Vão para frente E as da frente Vão para trás E vice-versa Então isso aqui Sinceramente Qualquer idiota Que nem eu Consegue fazer música E fazer música bem Porque o baixo Eu já furtei Do vocal Vocês lembram? Daí tudo bem Eu tive o trabalho De escolher o timbre Agora tem muitas ferramentas Criativas Para começar A modificar Esses clips E para começar A trabalhar Então Invert Revert O legato Daí A Ilan Cara Está meio repetitivo Isso aqui Beleza Eu posso pegar Eu posso duplicar Esse loop Já automático E fazer uma variação Posso inverter De volta Eu já tenho uma variação Mas está meio repetitivo Eu sou músico Eu gosto de muita variação Duplica de volta Deixa eu apertar o botão E faz uma outra variação Aqui E parte Trabalhando Essas últimas Três músicas Foram em cima De Audio to Midi E foram em cima Dessas ferramentas De edição de midi Não vou dizer Que também Fui cinco minutos Para fazer Claro Tive que despender Um certo tempo Mas Essas ferramentas Me ajudaram Me ajudaram Muitas Muito São ferramentas Muito criativas E divertidas De você usar Vamos aqui Partir para o Glue Compressor Se eu tivesse um oio Eu colocava aqui Deixa eu copiar Aqui para cá Pronto Vamos partir aqui Vamos tentar Trabalhar Nesse loop Do piano O piano Vocês viram Que eu fiz Essa automação Maluca Ele está com volume Meio alto Vamos tentar comprimir Ele para casar Ele melhor Agora a gente tem Um novo compressor Que é o Glue Compressor Graças a Deus Eu não preciso nem Teclar um Porque os devices Do Live São os primeiros A aparecer nessa lista Então só a GL Já apareceu aqui Eu posso chamar Ele é o Glue Direto O Glue Compressor Ele é inspirado Nos compressores Da mesa SSL Solid State Logic E tem que tirar o chapéu Para a Ableton Em parceria Com a Citomic Porque ficou Um absurdo Ficou muito bom Eu também sou um cara Que adora Usar compressão Eu acredito que muitos De vocês gostam de usar E eu vou pedir para o Ricardo Fechar os ouvidos de volta Mas o compressor antigo Do Live Que melhorou bastante Agora Era também Uma merda Merda não é palavrão Ou é Não né Minha mãe fala merda Eu acho Minha avó fala merda Então ele era Ruizinho E ele teve Melhorou bastante Eu vou mostrar para vocês Quanto ele melhorou Mas esse compressor É chique Esse compressor É sinistro Tanto para usar Em sons separados Em grupos Funciona bem para bateria Baixo Vocal Dá para até colocar no master Numa dessas três músicas No meu master Ele tinha um Glue Compressor E como o nome diz Ele é o Collor Ele quer grudar Vou pegar Vou começar a movimentar Aqui o Threshold Vamos baixar o pedal Até o ideal Quando você vai mexer Com compressão É fazer referência A outros sons Porque compressão No geral É uma ferramenta Que você vai poder Uma ferramenta de mixagem Que na verdade Eu estou meio que Automatizando Esse fader de volume Para ele ficar segurando O volume Sem eu precisar Mexer aqui Mas a gente vai fazer Só de uma forma Que não seria Uma forma tão real Mas só para você Sentir como ele funciona Por enquanto Não tem compressão nenhuma Vou pegar Vou trazer o Threshold Aqui Para começar a entrar A compressão O que acontece Esse tipo de meter Que é o meu meter Ele na verdade Ele não funciona Tão bem Para essas músicas atuais Ele era bom lá 20, 30 anos atrás Por quê? Ele é lento Para ter as respostas Você deve falar Você está meia hora Falando bem do negócio Agora você vem falar Que não funciona Pô, o Ricardo Vai ligar lá Para a Bela E vai rasgar O teu certificado O que acontece? Vocês podem ver Quando ele movimenta Tem uma hora Que ele faz Tipo um efeito Que ele movimenta Ele movimenta muito rápido Então ele emula Como se fosse a velocidade Que a gente precisa hoje Cara, eu adoro Esse movimentinho A primeira vez que eu vi Fiquei meia hora Só olhando Ele se movimentando E tipo cachorro Olhando o frango passando Vamos ver lá Vocês viram? É impressionante Esse branquinho O que ele faz É a velocidade Que ele consegue repetir E fica uma velocidade boa Que é o que a gente quer A gente perceber Nesse caso Eu estou tendo Uma compressão De mais ou menos 15 decibéis Se eu comprimir tanto Eu posso até dar um ganho Claro Tentar fazer o volume De entrada e de saída Ser igual Até uma dica Para quem fez O curso de produção E eu errava isso muito Não sei se Vocês aprenderam Dessa forma Se você vai lá Estar manipulando A compressão Certo? Daí você vai dar um ganho Se esse teu ganho Se quando você ligar E desligar O teu sinal comprimido Estiver mais alto Do que o sinal anterior Você vai sempre achar Que ele está melhor Tudo que soa mais alto Você percebe Que é melhor Então quando você For fazer uma compressão Incerta Você tem que ligar E desligar E o volume Que se ligar E desligar Tem que ser o mesmo O que vai mudar É a dinâmica A maneira que ele comprimiu Como trouxe os outros sons Ou não Mas o volume final Deve ser o mesmo Ai Lama Eu preciso dar um pouco Mais de volume Então mexe no controle De volume Certo? Novamente Dei um pouco ali O make up Se eu pegar Se eu ligar o ataque Se eu ligar o ataque Bem rápido Ele fez uma compressão maior Se eu colocar Um release Bem lento Ele vai comprimir Só os pulos E vai fechar mais rápido Se eu deixar o release Mais lento Ele demora mais tempo Para recuperar Certo? E eu já vou mostrar Para vocês Como o novo compressor Do live Te facilita Para você aprender Sobre compressão O novo compressor Ele tem ali Umas informações Uma imagem Que te diz O sinal original E o que Qual foi o resultado Então quando você vai Mexer no ataque E o release Você visualiza Como que ele se modificou Também Ficou super divertido Você também tem O soft click Aqui Que ele faz Uma pequena distorção Lá na ponta Lá no final Você tem o range Esse range Também foi uma sacada Muito boa Muito sinceramente O range Nunca vi nenhum compressor Ou pelo menos Nunca entendi Nenhum compressor O que ele faz? Ele me dá um alcance máximo Uma compressão máxima Que pode ser feita Nesse caso Nossa compressão Vai ser uma compressão Lá de 15 dB Para mais Dez É Oito pontos Alguma coisa Se eu vier daqui Eu passo um Tímido no meu alcance Não vai conseguir Comprimir mais Do que 5 dB Agora Até aumentou muito O que eu dei Ganho também Isso aqui é bem interessante Você faz lá O teu parâmetro E deve ser Ah, menos compressão Vou liberar um pouco mais Por aqui E essa última função Também é bem fofinha Também é bem legal É um dry wet Do compressor Então você pode fazer Uma compressão em paralela Os compressores No geral Não tem essa ferramenta Você comprime E comprime tudo Aqui eu posso misturar Eu posso deixar passar Metade do som sem compressão Então vai ter dinâmica E metade do som Com compressão Essa é a forma Que os produtores Usam atualmente Para conseguir dar Muito peso Nas suas músicas Ele deixa lá Uma parte sem compressão Pega esse mesmo som Comprindo um monte E mistura os dois Certo? Isso funciona super bem Aqui a gente não vai perceber Que o dry wet Funciona super bem Deixa eu pegar Deixa eu colocar O compressor Aquele Que era Mas agora Está melhor O CO é complicado Vai aparecer ali Uma letra Ele só não mostra Eu tenho que chamar Por aqui o compressor Aqui Está aqui O compressor Com uma visualização Tradicional Essa é a visualização Mais próxima Que a gente tinha Lá no compressor Antigo E essa é a nova Visualização Nesse caso Eu vou mudar Para ele mostrar O output Então vamos ver aqui Deixa eu deixar tocando Agora Deu para ver Ver o pico O que está acontecendo Vou mudar a compressão Por exemplo Vou diminuir o range O que vai acontecer? Vai comprimir mais O pico diminuiu Deixa eu deixar Menos ataque Então teoricamente Vai passar Mais som Deixa eu botar Um ataque mais rápido Comprimiu Jamais O pico Deixa eu deixar O release Bem rápido Matou Meio que o pico Mas deixou o resto Liberado Deixa eu deixar O release Bem lento Então vai Deixar o pico Passar E vai comprimir O resto Então só Esse compressor Novo Só com essa visualização Já faz uma festa Beleza Deixa eu apagar isso aqui Deixa eu só ver Em relação aos outros sons Como que está o volume dele É uma guerra rara Fazer Baixinho ainda né Deixa eu dar um ganhozinho Coitado Também eu tirei Muito Beleza Vamos aqui Nesse No compressor Desculpa No baixo Vamos colocar Eu até vou pegar Vou chamar pelo preset Que é o Gesser Já é o preset mais fácil De fazer compressão Isso aí tinha Até Desculpa Desculpa Eu esqueci de falar Uma coisa muito importante O glue compressor Também aceita A compressão Do sidechain O que é compressão Do sidechain Nessa compressão Que eu estava fazendo Antes O que estava ativando O compressor É um certo ponto Um certo volume Que ele começa A ser comprimido A partir dali No sidechain Não Você bota um sinal De fora E quando esse sinal Entrar Ele vai comprimir O som Que você quer comprimir Nesse caso Eu botei o compressor No baixo E vou fazer Esse sinal de fora Ser um kick Então quando o kick Tocar Ele vai comprimir O meu baixo Até É virtualmente Impossível Produzir Música eletrônica Qualquer gênero Hip hop Sem usar Esse tipo De compressão Até O primeiro cara Que a gente viu Usando E abusando Era o nosso Grande amigo Beni Benassi Aquela música Satisfaction Certo? Se eu for Suar aqueles Progressive House David Guetta Rihanna Toda essa turminha Eles não conseguiriam Fazer aquelas músicas Sem usar O sidechain Usa aqueles Leads Super barulentos Mas aquele lead Está sempre abrindo E fechando Então vamos ver aqui Vou pegar como sinal Eu vou usar Esse nosso Loop de bateria Até interessante Porque Só basicamente O kick Vai fazer ele ativar Vamos ver aqui Isso aqui É o sinal Do kick entrando E aqui É quando está sendo Comprimido Eu posso voltar Aqui para o output E posso visualizar bem O que era o sinal No interior Quando está comprimido Tirar o meu campeão Vou aumentar a taxa Se eu pegar Por exemplo Vou deixar o ataque Vou mexer no ataque Do release Para vocês verem Olha como mudou O sol Está assim Eu baixo Vou deixar ele mais rápido Agora entre os kicks Ele está respirando Perceberam que ele tinha comprimido Ele não estava respirando Agora eu deixei mais curto Quando o kick está entrando Ele está comprimindo E está livrando rápido Comprimindo e livrando rápido Então na hora que bate o kick Ele baixa Não baixa tudo Mas baixa bastante E quando não tem Ele respira Se eu vier E usar o nosso fofinho O Blue Compressor Antes Então eu posso visualizar O que está acontecendo Na compressão Eu vou pegar Está vendo que tem umas notinhas Que ele está Que está tocando mais alto Esse pico aqui Veja o principal Eu quero controlar ele Para deixar um volume médio Melhor Vamos vir aqui De outra forma Eu ia ficar escutando Esse baixo E ia ficar aparecendo Toda hora Que é um pouquinho baixo Um pouquinho alto Porque uma parte dele Estava baixo E uma parte dele Estava alto Legal Isso aqui Refuncionou Diminui um pouco o range Diminui um pouco o range Para liberar um pouco mais Do pico Nossa Ficou divertido Deixa eu mostrar aqui Um outro device Interessante Que é o Gate Até o que eu fiz também Eu salvei como padrão Todo o canal novo Que eu adicionar Ele já vem com o EQ8 Já vem com o compressor Para eu usar Certo? É bem simples Você vai lá Você cria o canal E você vem Save as default audio track Então cada audio track Que eu adicionar Ele já aparece aqui Eu até acho que é o ideal Eu adicionar com eles desligados Eu não moio meu processamento De começo Deixa eu salvar De volta aqui Agora Tá, sem problema Todo o canal novo Que eu adicionar Já aparece os dois Já me facilita Se eu for um cara mais esperto Que eu não estou sendo muito Eu posso fazer a mesma coisa E também já adicionar O Gate Deixa eu salvar novamente Sei que não é culpa de vocês Mas a próxima vez que eu for produzir Eu já vou estar mais adiantado Eu vou precisar toda hora buscar ele Já aparece aqui Mas beleza Nesse caso Vamos focar no Gate O que o Gate faz, amigos? Tipo um... Sei lá Me supriando Vai, vai Me supriando Você está pensando no Gator do Tractor É esse? É, mais ou menos Você é bem espertinho Mas não acertou Então o que acontece Vou pegar aqui Vou pegar uns loopzinhos de bateria Tem uns loopzinhos que são os no kick Só escrevi em NK Já me passou a se passar um pouco no kick Vou pegar esse aqui por exemplo Não tem nada a ver com a nossa música Só que só para ver o funcionamento do Gate Então nesse caso Olha o que está acontecendo A gente tem um ponto Que é o Threshold E agora o Gate Ele é visual É muito impressionante isso Você sabe onde é que o som está entrando Então se eu começar a baixar o Threshold Ele vai começar a encontrar os micos Só está deixando o som Bem do topo lá tocar O som que ficou embaixo do Threshold Não toca O que é mais interessante que antes Deixa eu escutar sem Gate O que eles fizeram Que eu achei muito incrível Que eu nem sabia que um Gate Poderia fazer isso É o Return Porque acontece Antes era ligado O ponto que ele deixava passar E o ponto que ele desligava Agora como não está conectado Ele não dá um barulho de quebra Porque antes quando você usava o Gate Ele fazia um cliquezinho Porque ele abria e fechava Às vezes muito rápido Então aqui ele deixa o P para abrir Mas ele segura um pouco Mais tempo aberto O que também revolucionou isso Que eu achei muito incrível Você pode controlar o Floor O Floor é o chão É o que ficou para baixo do Threshold Que o volume que ele vai tocar Nesse caso eu zerei Então só o que está passando Está tocando Se eu aumentar o Floor Eu vou pegar aqueles sons que estão embaixo E vou começar a controlar o volume deles Se eu pegar aqui e aumentar um pouco Eu vou transformar esse Gate Em um Expander O compressor que ele faz Ele diminui a dinâmica Você lembra aqueles picos que estavam passando Eu controlei Agora eu vou fazer o contrário Eu vou fazer o som que está mais em cima Tem uma diferença maior Que os sons que estão embaixo E na verdade o Expander Ele está muito, mas muito importante Para a produção musical Às vezes você escuta umas Masters E fala Cara, como é que os caras E elas falam Mas eu vou falar Eu estou bem Eu estou me segurando Como que os caras estão fazendo Um negócio tão limpo Como é que fica tão na cara Mas tem dinâmica É isso É Expander É cortar É pegar os sons que estão embaixo E aumentar a distância Então aqui Trazer um pouquinho É o volume mais baixo Sem nada Ou Normal Ou Expandiu Expandiu Experimentou a dinâmica E E o desenho que ele faz Ele diz tudo Aqui tinha os sons antes Se eu pegar Baixar o flop Deu para ver que baixou mais ainda O cinza escuro que está atrás Que não tem essa linha passando em cima Olha isso Ah, obrigado Valeu Boa Ainda bem Então aqui, ó Vai aproveitar que ele está voando Se eu for aumentando Vai começar a aparecer o resto Ah, isso aqui é incrível Eu também Peguei o gate Deixei o loop passando E fiquei uma meia hora só assistindo ele passar E o pô Passou rápido esses 30 minutos Deixa eu mostrar uma coisa Deixa eu mostrar uma coisa Como melhorar essa nossa música Vou pegar aqui Vou voltar para aqueles clipes fofinhos Que eu tinha organizado Pô, me animei em 9,52 Calma Calma Que tudo que está ruim pode ser piorado Eu dou um jeito Deixem comigo Tem um push ainda Tem quatro horas para a gente trabalhar no push Depois Aqui tem um patch Esse patch eu fiz como se fosse um meet infinito Ele começa aqui Ele vai cair aqui Vai ficar o resto da vida aqui dentro Vamos escutar ele em relação a nossa música Fazendo um simulado assim na pista Para ver se vai funcionar Tem que fazer esse tipo de coisa Funcionaria Legal Fofinho Mas vamos tentar dar um movimento para ele, certo? O que eu vou fazer aqui? Deixa eu escolher os quatro loops Esses loops eu vou escolher Meu Deus Quase fofinho em tudo Aquele momento que você pega Se concentra Eu estou procurando Eu não estou escutando o tim Opa Joguei um áudio Para um canal que tem um instrumento Ele já quer converter Calma Calma Não é para converter nada Se acalma Ele está muito nervosinho Isso aqui pode ser legal Eu estou procurando Vamos tentar esse aqui também Esse tem bastante dinâmico Acho que vai ser interessante Isso aqui a gente não vai ouvir A gente só vai usar esse sinal Para abrir agora O som no outro canal O gate permite fazer a abertura Vocês viram a abertura Em relação ao threshold Agora eu vou fazer uma abertura Usando o site chain O que é o desgraçado que está fumando? Já foi o outro fumar junto Brincadeira Eu não fumo Então não tenho esses problemas Então aqui eu vou usar o site chain dele O auto filter também tem site chain no live Eu não conheço nenhum outro software Que tem o site chain para gate Não acho que para gate tem Mas para auto filter não Aqui eu vou escolher como sinal Para abrir Esse áudio 4 Que é o áudio que estão Os outros sons Então se eu tocar primeiro Sem dar o play aqui Não sai som nenhum Até sai um pouco de som Porque é o floor O floor está me deixando Esse som tocar em menos 40 dB Mas no nosso caso A gente não consegue nem escutar isso Vamos ver aqui Deixa eu começar Abrir em relação ao outro Deixa eu descer um pouco O threshold Tem esse clipe Que está digitando o ritmo Então eu quis conectar os canais Não, o cara não precisa ser um gênio Não precisa Não é um músico Nem nada parecido Eu basicamente não escrevi Nenhuma informação mídia Eu só fui captando Transformando elas E usando Eu acabo realmente Tipo, detonando o gate Ele é bem, bem importante A gente nem mudou Muita configuração Só baixou ali E saiu usando Deu para ver como eles se encaixam bem Vamos ver Acho que eu não falei muito Só para a gente fechar Do Max For Live O que acontece aqui Por exemplo Só para você ver O que dá para ser construído Por Max For Live Isso aqui foi desenvolvido Pelo Denis DeSantis Se eu não me engano Ele é o cara que faz As maiores das demonstrações As importantes demonstrações Do E-Bot-on Live E o que ele fez? Ele criou aqui Um mixer que pode ser destacado O que acontece A Session View Ele é bem interessante Legal Mas você vai terminar A tua música Nessa outra tela E você não tem um mixer Na outra tela Na tela de arranjo Se você ter feito O teu computador E ter uma segunda tela Você pode jogar O mixer para lá E mixar por aqui Sem problemas Então só para você ver Como realmente ele interage Como dá para fazer Coisas bem interessantes E o que acontece Aqui tem um mar de coisas Para você investigar Para você estudar Tem um site Que é Eu esqueci o nome Só procura Max For Live Provavelmente está sendo Os primeiros que vai aparecer Tem lá centenas De racks Que foram construídos Lá dentro Só para você entender Um pouco como é que funciona Deixa eu pegar Por exemplo A gente tem agora Um reverb de Convolution Que está muito bom A gente tem Aquele LFO Que eu mostrei para vocês Que é bem fofinho Esqueci qual que eu queria mostrar Mas tem coisas bem interessantes Deixa eu abrir um qualquer Só para mostrar A programação dele Por exemplo Aquele LFO Que a gente já usou Ele foi programado Nesse ambiente aqui Ele está abrindo agora Um ambiente Esse aqui é o Patching Mode Isso aqui Foi como ele foi conectado Então São pecinhas Que você vai conectando Não é uma coisa Do outro mundo Eu no workshop Do Rio Music Conference Deu errado no final Mas eu montei Um delay Fui montando as pecinhas Fazendo tudo Do zero E criei um delay Até estava o Felipe C Em nossos planos Em português de janeiro Eu falei Ah vai ser o delay Cene Botaram nomes Nelos como Cene Tudo E foi a partir dali Então é uma ferramenta Realmente incrível Se você não quiser Se enfiar nos códigos Não precisa Ninguém vai te obrigar Mas Com certeza Quem começar a trabalhar Com esse universo Vai ser muito bem Começar lá na frente Antes era bem descrito Só quem tinha o Live E só quem tinha o Max Que podia usar Agora todo mundo Que está usando No Live9 Já tem o MaxCon Live E aí E aí E aí E aí E aí